Só pra saber que eu não sei Só quero ver sem ter você pra mim Onde eu não sei Só com você Ensina a ver o que eu não sei ver também Um só com você, um só com você Eu só quero ver, ver só com você Só pra saber o que eu não sei Só quero ver sem ter você pra mim Onde eu não sei Só pra saber que eu não sei Só quero ver sem ter você pra mim Onde eu não sei Só com você Só com você Ensina a ver o que eu não sei ver também Um só com você, um só com você Eu só quero ver Eu só quero ver, ver só com você 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal